Do Neymar antes, né? Você vê, o Neymar é um cara que lida com fato. O cara vai e faz seis gols numa partida. É um fato, ele fez. Não é abstrato, ele fez seis gols numa partida. Não tem como você falar que ele não jogou bem. Seis gols numa partida, é um resultado. Você vai no Twitter e fala, eu não acho que ele é um cara tão bom assim. Você fala, tá. O que é isso? Esse cara é o monarque. Tava aqui falando contra o Neymar, né, cara? Não, não, não. Brincando. Eu falei que, tipo, isso aqui, se for o cara mais foda do Brasil, o Neymar é um jogador de futebol. Da hora. Mas é aquela coisa do Elon Musk, tá ligado? Sim. Ele mudou o mundo, né? Não mudou o mundo. Ele não tá mandando foguete pra Marte. Mas o que é o mundo pra cada um? Porque talvez pra mudar o teu mundo, um poeta resolveu tua vida. Não, tudo bem, tudo bem. Mas é aquela coisa, cavar petróleo e achar uma vantagem. Sim, sim, sim. Mas quem que é um cara foda? No Brasil? É, eu falei sim. Vamos fazer essa mesa? Quem é a pessoa mais foda do Brasil? Puta, pior que eu vou dizer, não sei porque ele não ensina a gente no colégio, ou porque esse cara não sai na mídia, mas eu tenho muita dificuldade de pensar no cara muito foda, assim. E mesmo pensando em quem não tá vivo, entendeu? A gente vai pro esporte. Mas tem que ser vivo ou tem que ser... Pode ser sido morto. Acho que pode ser sido morto. Pode ser sido morto é foda. O cara acredita muito no espiritismo. Vai ter que ele já reencarna o Itália. Eu acho que o cara mais foda... Santos Dumont foi foda. Eu ia falar isso. O cara mais foda do Brasil é Santos Dumont. É, Santos Dumont é um bom concorrente, da parada. Revolucionou a viação. E os americanos são tão pau no cu que botaram, não, não foi Santos Dumont, não foi os irmãos lá. E o cara, caralho, mano, não tira isso, nossa. Caralho. A gente sabe chutar bola, sabe? Mas, mano, a gente fez um bagulho muito foda. Não tira isso, não. A gente não é os macacos que fica só... E deixou de graça o negócio lá. Ele não patenteou pra galera poder usar aquele barato. Mas é foda que o Santos Dumont, assim, posso estar falando merda. Tá, vamos fazer outro assunto então. Mas ele não era um... Ele era brasileiro e tal, mas morava lá na França, né? Uma almofadinha lá que morava lá em... É, ele era um cara culto. Ele era filho de embaixador. Tudo bem, mas caralho, que bom, porque se ele fosse um cara que lançasse o avião em Sorocaba, ninguém ia ver, caralho. O cara contornou a Torre Eiffel. Aqui ele ia contornar o quê? É, o bagulho dele. Mas o principal bagulho dele, na real, é o dirigível. Eu sei, eu sei. Mas Sipá teve um índio que criou o avião e ninguém soube. É, relógio de bolso. Tem um índio que tá lá, caralho, o Santos Dumont me plagiou. E você não sabe desse cara. É o balabalabuga. O cara bola com asa e com o negócio na bunda, né? Ele levou o Brasil pro mundo. O Santos Dumont é o cara mais foda do Brasil. Pô, por falar em bunda aí, cara,